Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, tudo bem com você? Ser amigo é amar as mesmas coisas e rejeitar as mesmas coisas. Não seja amigo de quem odeia o que você ama. São Tomás de Aquino Obrigado por você estar aqui conosco. Se está fazendo bem para você, compartilhe com seus amigos. Liturgia Diária Em João, capítulo 6, versículos de 30 a 35. Depois que Jesus convidar os judeus a crerem nele, se estabelece um confronto mais direto e agressivo contra Jesus. Eles querem ver sinais. Quem sabe mais alimento material? Jesus, porém, já havia multiplicado os pães e alimentado cinco mil homens, além dos outros sinais que ele realizara. No pensamento dos judeus, se de fato Jesus era o novo Moisés, deveria lhes dar um novo maná para ser reconhecido como Messias. No pensamento deles, Jesus era inferior a Moisés, porque Moisés alimentou o povo por quarenta anos. Aliás, Jesus multiplicou o pão comum, enquanto Moisés lhes havia dado o pão do céu. Jesus diz que o pão dado por Moisés era para alimentar o corpo, enquanto ele é o pão da vida e nos oferece a eternidade. O maná é figura do verdadeiro pão que é Jesus. O pão da vida que sacia no coração do homem a fome de eternidade. Jesus diz, É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. E continua, Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Confusos até pedem, Senhor, dá-nos sempre deste pão. E Jesus conclui, Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Logo em seguida, porém, o rejeitam, porque para eles o que importava era saciar a fome do corpo. É interessante fazer um paralelo entre este episódio e o da Samaritana. Para os judeus, Jesus oferece o pão da vida, e estes o rejeitam. Já a Samaritana, à beira do poço, Jesus oferece a água viva. Ela, em contrapartida, aceita, e tem a sua vida transformada. Jesus sempre parte da realidade material, do transitório infinito, para chegar às realidades espirituais, dos bens infinitos. Isso não significa que as coisas passageiras sejam más. Apenas deve nos fazer desejar o que é eterno. Vamos rezar? Senhor infinito, é o vosso amor por toda a humanidade. Dai-nos os pedimos, a graça de nunca nos afastarmos de vós, e a alegria de manifestar ao mundo a grandeza do vosso amor. Assim seja. A benção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.